A gente teve um sonho E crescemos no mesmo sonho E agora ele está bem grande Porque sonha grande e dá o mesmo trabalho que sonha pequeno Criar, inovar sem receita Seria bem mais fácil ser igual a todo mundo Porque sonha grande e dá o mesmo trabalho que sonha pequeno